Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como a gente instala o R, como a gente instala o RStudio para começar a trabalhar com essa ferramenta computacional focada em estatística. Então ele fala que é o Getting Start, começando. O R é um software livre de estatística computacional e gráficos. Então ele também fala aqui que ela roda em diversas plataformas, Windows, macOS. Para baixar o download do R, a gente tem que escolher um CRUN, que ele menciona aqui. E aí ele pergunta se você tiver algumas perguntas sobre o R, ou como fazer o download, instalação. A gente lê aqui as respostas, frequentemente perguntadas, de perguntas, ou antes de você mandar um e-mail para eles. Então é isso. Aqui tem algumas novidades do R, notícias e news via Twitter, que é da Fundação R. Então eu vou clicar aqui em CRUN, você vem aqui, CRUN. O site é esse, né? Só você vir aqui no Google e digitar R. R, já vai aparecer aqui o primeiro link, né? Você clica aí, você vem para esse site. Vem aqui no download e você vai escolher, né? Do seu país, no nosso caso o Brasil. Então tem vários aqui, ó, vários espelhos que nós podemos escolher, né? Vamos pegar esse segundo aqui. E aí, aqui, ele fala download, install, R, né? Baixar e instalar o R aí. Aí ele fala aqui, né, que... As distribuições dos pacotes, o Windows, Mac. E aí tem aqui download para o Linux, né? O Debian, o Fedora e o Ubuntu. Download para o R, para o MacOS. E no meu caso aqui, o Windows, né? Vou baixar o Windows. E vamos baixar Base. E aí, essa aqui é a versão aí, atualmente, mais recente do R. Nessa data aqui que eu estou gravando esse vídeo, né? Então, download R. Aí ele vai me pedir aqui, né? Para fazer o download. Demora aí dois minutinhos. Coisa simples e daqui a pouco eu volto. Bom, está terminando aqui, né? Mostrando aqui para vocês. Completando o assistente do instalador do R para o Windows versão 4.1.2. Concluir. Você vem aqui. Já está aqui, ó. Adicionado recentemente. Ele já está aqui, o R Base. Pronto para você usar, né? Você pode ver que ele já está usando. Já está instalado. Você já pode fechar aqui, né? Ele fala que o R é um software livre e vem sem garantia alguma. Você pode distribuir sobre certas circunstâncias. Digite licença para detalhes da distribuição. Ele fala que o R é um projeto colaborativo com muitos contribuidores. E aí você pode digitar os contributores aqui, né? Aqui, ó. Contributores. E aí, ele vai dar uma série de nomes de contribuidores. Contribuidores aqui que trabalham ou trabalharam na ferramenta. Então, vou fechar aqui. E aí a gente vai instalar agora outra ferramenta que a gente vai necessariamente usar. Que é o RStudio, né? RStudio.com E aí, você pode traduzir aqui a página, tá? Para você entender melhor. Ele fala aqui, ofereça as percepções que seus acionistas exigem com o RStudio Connect. Ele tem aqui soluções, né? Produtos, clientes, recursos, né? Que você pode estar vendo aí. Acerca dele, né? Sobre o software e preços. E aí, ele fala alguns parceiros aqui, ó. A NASA, o Walmart, né? A equipe RStudio. A solução de ciência de dados profissional recomendada da RStudio para cada equipe. Então, a gente vem aqui embaixo, né? Então, não tem um... Eu quero aqui o RStudio, tá? Assuma o controle do seu código R, né? RStudio é um ambiente de desenvolvimento integrado, uma IDE para R. Inclui um console, editor de realce, de sintaxe, o que oferece suporte à execução direta do código. Bem como ferramentas para plotagem, né? De gráficos. Histórico, né? O que você fez durante o seu trabalho, depuração e gerenciamento de espaço de trabalho. O RStudio está disponível em lições comerciais e de código aberto, né? E executado na área de trabalho Windows, Mac e Linux. Ou em um navegador conectado ao RStudio Serve ou RStudio Workbench. Bom, a gente vai querer aqui o... Que eu baixe o RStudio Desktop. E o RStudio Desktop Pro, né? Você pode fazer uma triagem gratuita. Ele tem algumas vantagens, né? Por ser pago e tudo mais. Mas vamos baixar aqui a de código aberto. E aí ele mostra aqui, né? O que a gente tem como licença de código livre, né? Ferramentas integradas para R. E a licença GPL, né? Que é o suficiente para estudar R mesmo. Bom, com as outras, né? Você vê aqui que tem o suporte, né? O suporte às vezes é muito bom. Acesso via navegador da web, né? Aqui, ó. Você pode se conectar remotamente, né? Com essa licença. É a licença comercial. Temos aqui a licença Workbench. Que é a... Aqui, preço bem salgado, né? E limite de 5 usuários. Uma equipe, né? Por assim dizer. Mas tem aí vários benefícios. Vamos baixar o download aqui da RStudio Desktop. Aí, ó. Um dos requisitos, né? Que a gente fez aqui primeiro. Que era instalar o R. É que é o R. A versão 3.0.1 para cima. A nossa está muito acima, né? Disso. A mais recente que eu estou usando aqui. E baixar o R para Windows, né? Eu vou colocar aqui em downloads. E ele vai começar aqui a carregar, né? 150 megabytes. Mas não é tão longo, né? Rapidinho ele carregou aqui. E a gente já vai poder clicar. Bom, aqui ó. Você pode ver aqui todos os instaladores, né? Os usuários únicos podem precisar importar a chave de assinatura de código. Antes da instalação. Dependendo da política de segurança do sistema operacional. E é isso. Eu vou dar um pause aqui para abrir o RStudio aqui. Bom, aqui, né? Onde a gente está. Bem-vindo ao instalador do RStudio. Próximo. Ele fala. Pergunta aqui a pasta de destino. Eu vou deixar por padrão RStudio, né? Ele fala que é necessário. 907.2 megabytes. Próximo. Eu vou dar o RStudio aqui, né? Escolha a pasta. Deixa eu instalar para o padrão. Aí você pode ver aqui que ele já está carregando aí normalmente, tá? Bom, pessoal. Aqui ele já instalou, né? Completando a instalação do RStudio. O RStudio foi instalado no seu computador. Clica em concluir para fechar o instalador. Concluir. E aí temos mais um amiguinho aqui, ó. Adicionado recentemente, né? O RStudio. Bom, com isso, instalando essas duas ferramentas que o Rbase, né? Que é essencial para rodar o RStudio. Baixamos o RStudio, né? O RStudio desktop aqui. Nós já temos aí o suficiente para continuar aí com as demais atividades, né? Ele está carregando aqui um pouco. Então aqui a gente já consegue... Ele fala aqui, ó. Enable Automated Crash Report, né? Sim, deixa aí. O padrão. E aí ele mostra a versão do R. R Foldation for Statistical Compute. Plataforma, né? E ele fala naquela mesma coisa lá. O R é um software gratuito. E é isso. Bom, aqui é o console, né? Temos aí o terminal, o jobs. Vamos explicar aí mais na frente. Tudo certinho, né? E é isso, pessoal. Até mais.